Nesta horinha, nós vamos deixar uma dica super exclusiva da equipe Aprendendo Crochê, para quem é canhoto. Então, quem tem muita dificuldade de realizar trabalhos que, na sua maioria, são ensinados apenas para destros, agora, nós vamos deixar uma dica que vai facilitar bastante e vai resolver este problema. Então, o material que nós vamos precisar para você poder trabalhar desta forma é um espelho como este. Veja, então, como fica a posição do espelho e do monitor. Este é o monitor e aqui nós temos o espelho. Fica um de frente para o outro e você fica aqui no meio, vendo o monitor. E aqui a imagem, você vê, como o vídeo ainda não está carregando, ela aparece já no espelho ao contrário. Aqui ela aparece normal, com a mão direita, como se fosse com a mão esquerda. Então, você vai posicionar desta forma, espelho, monitor. Com o vídeo carregando, ó, você vai assistir lá no espelho e você vê que é como se a pessoa estivesse fazendo o crochê com a mão esquerda. Então, você vai entender perfeitamente. Se você assistir o vídeo um pouquinho, você já vai observar, ó. Aqui nós vamos só baixar um pouquinho o volume, ó. Para você ver melhor. Se você assistir pelo espelho, que quem é canhoto deve assistir pelo espelho, para esta dica ter efeito, ó. Você vai ver que é como se a professora estivesse fazendo o crochê com a mão canhota, ó. Com a mão esquerda, ó. Se você pode assistir um pouquinho e comprovar. No caso, você vai assistir aqui. Aqui é para destros, para quem faz com a mão direita. Se você é canhoto, você vai assistir no espelho. Ó, então, fica super fácil de entender. Você vai resolver todas as suas dúvidas vendo dessa forma, ó. Então, essa é uma dica exclusiva que a equipe Aprendendo Crochê deixa para quem é canhoto e tem muita dificuldade, às vezes, em executar trabalhos de crochê. Porque a maioria são ensinados por destros e para destros. Então, nós temos uma categoria no site que chama Básico para Canhotos. Ali, nós ensinamos os pontos básicos e nós ensinamos alguns pontos mais utilizados. E agora, com essa dica, você vai praticamente resolver todos os seus problemas. Em matéria de videoaula, você não vai ter mais nenhum problema. Ó. Então, parabéns! Você acabou de aprender com mais uma dica que Aprendendo Crochê deixa para você.